E na hora de comprar um imóvel, você quer estar bem localizada, você quer ter comércio por perto, escolas, padarias, quer dizer, toda a infraestrutura necessária pra se viver. Mas nem sempre o seu dinheiro dá. Às vezes você encontra o apartamento que você sonhou naquela localização maravilhosa, mas não posso pagar. Olha, eu tenho um pra você que eu acho que você vai adorar. Se você quer mesmo ter comércio do lado, shoppings, metrôs, eu falo de Fontana de Treve, que fica aqui na Moca. E o preço, gente, é muito bom. A partir de R$ 55 mil à vista. São apartamentos com dois dormitórios, uma ou duas vagas de garagem no subsolo e na área de lazer ela é completa. Piscina adulto infantil, sauna com sala de descanso, quadra esportiva, churrasqueira, forno de pizza, playground, salão pra ginástica, sala pra recriação infantil, salão pra jogos e festas. E agora vem a localização, o comércio todo, faculdades, escolas, drogarias, hospitais, bancos, tudo você tem em volta. Salim Faramaluf, que te dá acesso a vários locais de São Paulo, McDonald's, metrô, tatuapé e Belém, shopping metrô, tatuapé e o Anália Franco, que tá fazendo um sucesso tremendo. Quanto você vai pagar pra morar neste imóvel? R$ 55 mil, a partir de R$ 55 mil à vista. Mas não dá pra pagar assim, não tem problema não, eles vão facilitar a entrada pra você. Você pode utilizar o fundo de garantia mensais a partir de R$ 324,00. Imagina um precinho desse, precinho de aluguel, gente. Imagina dois dormitórios com duas vagas de garagem, mensais a partir de R$ 324,00, é muito barato. Eles estão de segunda a segunda, das 9h às 19h, na rua Mojimirim, 138, na Moca, Vendas Elopes, incorporadora em Cossu. Agora tem uma coisa mais importante ainda, se você vier a ficar desempregado por um ano, tem carência. Carência é desemprego por um ano, que a gente te dá mais segurança e você pode vir pra cá conhecer o modelo decorado, que tá uma graça. Eu tenho certeza que você vai adorar morar na Moca, com essa localização privilegiada. Por esse preço, eu acho que você não vai encontrar, pode procurar, que vai ser difícil. De segunda a segunda, das 9h às 19h, vou repetir o telefone novamente, é 30670130, e o endereço, o Amor de Mirim, 138, na Moca. Venha visitar o apartamento modelo decorado, eu tenho certeza que você vai adorar.